Texto 2 Exigências da vida moderna Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa... Esse texto aí é ótimo, né? Aliás, veríssimo, né? Já tende a ser ótimo. Então, vamos lá. Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro e uma balana pelo potássio. E também uma laranja pela vitamina C. Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes. Todos os dias deve-se tomar ao menos 2 litros de água e uriná-los, o que consome o dobro do tempo. Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos, que ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões ajudam a digestão. Cada dia uma aspirina previne infarto. Uma taça de vinho tinto também. Uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso. Um copo de cerveja para... Não lembro bem para o quê, mas faz bem. O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber. Ótimo, né? Uma maravilha. O veríssimo é. Sensacional. Então, vamos lá. Que é tanta coisa, né? Que só... Coma isso, beba isso. Se você juntar tudo, né? Nossa, né? É o que ele diz. O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber. Maravilha. Então, vamos lá. Ao começar o texto pela forma verbal, dizem... O autor do texto indica o quê, minha gente? Olha aí, ó. Essa questão é simples, é dada. Outra observação. Então, de vez em quando, né? Vamos fazer aqui algumas observações. Então, olha só. Existem questões em que a gente não tem que inventar nada, porque às vezes o cara fica meio complexado com o FGV, né? Ele vai fazer terapia e tudo, não há necessidade também, né? O cara fala assim, não, às vezes eu achei aquilo fácil demais, o cara, não é possível, deve estar me enganando com alguma coisa. Nada é disso. Existem questões que são dadas mesmo, certo? Então, não vamos inventar nada, vamos lá. Ao começar o texto pela forma verbal, dizem, né? Ele diz lá, dizem que todos os dias... Esse dizem aí é uma forma de sujeito indeterminado, correto? Então, vamos lá. Indica que desconhece os autores das indicações. A finalidade... A finalidade seria mostrar que desconhece os autores das indicações. Esse dizem... Aparece no contexto em que ele fala. Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro, uma banana pelo potássio e também uma laranja pela vitamina C. Não é para mostrar que desconhece os autores das indicações dadas a seguir. A finalidade não é falar sobre os autores, indeterminar os autores. Não, não é? Não deseje identificar os responsáveis pelos conselhos dados. É a mesma coisa da letra A, não, não é? Deseje identificar os responsáveis pelos conselhos. A finalidade não é essa nesse contexto. Vamos lá, daqui a pouco a gente chega, aí sim a gente volta e estabelece esses confrontos. Não participa das mesmas opiniões veiculadas. Essa aqui está totalmente fora, não é? A finalidade aí, na terceira pessoa, nesse contexto, nada me indica que ele não participa das mesmas opiniões veiculadas no texto. Dizem. Agora, atribui as opiniões dadas a uma voz geral. Agora sim, uma voz geral, indeterminada. o que todos dizem, o que muitos dizem, é ou não é? Isso sim. Opiniões dadas a uma voz geral. Essa opção, ela resume bem o dizem nesse trecho. Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro, uma banana e também uma laranja, enfim. Todos os dias deve-se tomar ao menos dois litros de água. Então, são opiniões dadas a uma voz geral, generalizada, o que a maioria, né? Diz, enfim, o que se ouve, o que se deve fazer, o que a maioria deve fazer. Letra D. Condena as indicações dadas sem responsabilidade de autoria. Condena, olha, olha as palavras que extrapolam, né? Condena. Aqui, o dizem não é para condenar nada. Ele é bem específico, né, gente? Olha aqui, em cima do dizem. Logicamente, o dizem, dizem contextualmente. Nesse texto, mais uma vez, dizem que todos os dias você deve comer uma maçã, e uma banana, e também uma laranja. Então, aqui, não é para condenar a indicação nenhuma, e sim atribuir as opiniões dadas a uma voz geral, indeterminada. Dizem, certo? Letra D. Dada. A redundância significa um excesso de palavras, de expressões. Prolixidade, segundo o Ares. A frase do texto 2, que mostra em si mesmo um excesso de palavras. Olha aí, outra questão interessante. E muitas delas nós temos que resolver ali na hora. Ah, mas onde é que eu encontro isso na gramática? Não existe. É bom senso, é interpretar a questão. Então, vamos lá. Olha aqui. A redundância significa um excesso de palavras, expressões, prolixidade. A frase do texto 2, que mostra em si mesma, a frase do texto que mostra em si mesma um excesso de palavras. É a frase mostrar nela mesma, é a frase mostrar nela mesma, nessa frase mesma, uma redundância, certo? Um excesso de palavras. Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro. Não há nenhuma, não há nenhum excesso de palavras aí. Depois, na sequência, ele acrescenta, e uma banana pelo potássio. Ou seja, uma banana por causa do potássio. Isso aqui é a causa de comer a banana. Então, vamos lá, prolixidade, não há excesso de palavras. E também uma laranja pela vitamina C. Olha aqui, minha gente. Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã e uma banana. Não está somando? Isso é a sequência do texto. E também uma laranja. Olha aqui, ó. E também. Olha aqui, minha gente. É o E que soma, que adiciona, e o também que também inclui, adiciona. Então, aqui sim, mostra em si mesma um excesso de palavras. Letra C. Questão bonitinha. Simples, não é? Mas bonitinha. Calma. E também uma laranja pela vitamina C. Então, esse E e o também, é... Vamos lá. Uma redundância, prolixidade, não é? O E soma e também vai lá e reforça, não é? Essa soma. Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes. Todos os dias deve-se tomar no Yakult pelos lactobacilos, enfim. Então, a questão é a presença ali do E e do também. Os dois adicionam. Entendido? Então, a questão aí tranquila. Vamos a sete. Todos os dias deve-se tomar ao menos dois litros de água e uriná-los, o que consome o dobro do tempo. O segundo parágrafo do texto 2 entra em coesão com o anterior pela... E aí, minha gente, vamos lá. Ele diz aqui o seguinte, ó. Vamos voltar lá ao texto. Olha aqui, ó. Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro, uma banana, também uma laranja, uma xícara de chá, enfim. Todos os dias, ó, a sequência seria essa aqui, tá? Então, provem, dizem, e aí depois o todos os dias que seria o outro parágrafo, tá? Então, é exatamente esse trecho que ele retira, né? É esse trecho que ele retira. Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos, certo? Então, é esse trecho que ele retira. Ou não, deixa eu ver aqui. É, todos os dias... Todos os dias deve-se tomar ao menos dois litros de água. Isso. Todos os dias deve-se tomar... Ele vem com... Dizem que todos os dias... Ó, essa questão, vamos lá. Você deve comer, tal, 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 tal. Todos os dias... Perdão, é aqui, ó. Aqui, ó. Vem antes. Todos os dias deve... Deve-se tomar ao menos dois litros de água. Todos os dias deve-se tomar um Yakult. Então, ele vem com essa repetição. Então, ele traz esse trecho, que, ó, estão vendo, né? Vem uma repetição. É ou não é? E diz o seguinte. Todos os dias deve-se tomar ao menos dois litros de água, urinado, tal, tal, tal. O segundo parágrafo do texto entra em coesão com o anterior pela. Mais uma vez. Ó. Dizem que todos os dias deve comer uma maçã. Todos os dias... Outro segundo parágrafo. Todos os dias deve-se tomar ao menos dois litros de água. Os elementos de coesão textual, eles, em geral, são anafóricos. Palavras e expressões que remetem ao que foi dito anteriormente. Certo? Como podem ser catafóricos também, quando remetem informações que virão na sequência textual. Então, na anáfora, alguns termos, pronomes, adverbios, enfim, remetem informações ditas anteriormente. Isso é que é a chamada anáfora. Os elementos anafóricos. Na catáfora, você antecipa, por meio, por exemplo, de um pronome. Esse termo vem antes, remetendo a informações contidas na sequência textual. Aqui na anáfora, remetem. Então, todos os dias, ele vem estabelecendo coesão. Agora, pela estruturação do texto, pela estruturação do texto, o que nós temos aqui? Qual seria a intenção, com esse trecho retirado do texto, mostrar o quê? Repetição de uma mesma estrutura. Olha aí, letra A. Perfeito. Repetição. Todos os dias, todos os dias. Então, essa coesão, ela se estabelece por meio da repetição. Poderia ser por elementos que retomam. Frutas, verduras, legumes. Foram essas as mercadorias que chegaram. Então, isso seria uma anáfora. Frutas, legumes, verduras. Foram essas mercadorias. Ele remete a informação para estar anteriormente. Estas são as mercadorias que chegarão. Dois pontos. Aí, você diz lá, frutas, legumes, verduras. Aí, você remete para o que vai ser dito lá na frente. Certo? Então, elementos de coesão. Nesse caso específico, essa coesão, ela se estabelece pela repetição. Sem problema. Letra A. Certo? Ó. Não é por meio do pronome 2, né? Ele diz que se no parágrafo do texto, entre coesão com o anterior, pela repetição. E não pelo pronome 2, né? Ele vem repetindo, inclusive, na sequência, né? Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ele usa isso aí três, quatro vezes, né? Então, realmente. Repetição. Referência a um trecho anterior por meio de o quê? Não é o caso, né? Repetição do numeral 2 por meio da palavra dobro. Repare que é entrar em coesão com o anterior. Entrar em coesão com o anterior. Que, logicamente, é o primeiro, não é isso? E a repetição é que caracteriza essa coesão. Continuidade do uso de um mesmo tipo de variação linguística, né? A questão de variação linguística, né? Seria, por exemplo, você usar termos, né? Variações, expressões regionais. Você usa expressões que podem sofrer diversas alterações. Por exemplo, algumas expressões que são faladas no norte, são faladas no nordeste. Então, aí você teria a ver com variação linguística. Não tem nada a ver com a questão, tá? Então, essa letra aí é totalmente fora. Certo? Então, a finalidade aí é a coesão se estabelecer por meio de repetição. Questão 8. Não lembro bem... Não lembro bem para o quê? Mas faz bem. Essa frase do texto 2 tem seu sentido alterado se for reescrita da seguinte forma. Então, olha lá. Reescritura. Reescritura. Faz bem, apesar de eu não lembrar bem para o quê. Ele diz que não lembro bem para o quê, mas faz bem. Então, há uma diversidade, não é isso? Então, ele continua dizendo o quê? Que faz bem, apesar de. Então, ele mantém, né? A ideia do mais. Continua dizendo que faz bem, apesar de eu não lembrar. Então, o fato de não lembrar, o fato de fazer bem, continua expresso nessa reescritura da letra A. Faz bem, apesar de eu não lembrar bem para o quê? Ou seja, não lembro bem para o quê, mas faz bem. Continua fazendo bem, embora eu não lembre. Resumindo, é isso. É isso? Ó, ainda que eu não me lembre, continua a mesma coisa. Concessão. Faz bem, continua fazendo bem. Perfeito. Na diversidade, concessão, apesar de, ainda que, trabalha nesse campo semântico. O fato de eu não lembrar, não impede que eu chegue à conclusão de que faça bem. Não lembro bem para o quê? Faz, porém, bem. Ou seja, ele continua não se lembrando, porém, continua fazendo bem. Veja a informação. Não lembro bem para o quê? Malgrado. Olha aí, minha gente. Malgrado. É uma palavra que traz esse valor semântico de concessão, de adversidade. Certo? Então, mantém a ideia. Que é o apesar de, malgrado quer dizer isso. Certo? Apesar de. Agora, não lembro bem para o que faz bem. Opa! Aqui não há, estão vendo? Em todas elas, há uma concessão ou uma adversidade. Agora, aqui não há. Não lembro bem para o que faz bem. Eu não me lembro para o que faz bem. O fato de fazer bem estaria dentro daquela questão da ressalva, da concessão. Só que aqui não há ressalva, não há concessão alguma. Letra é. Então, logicamente, altera, né? Simplesmente, eu não lembro bem para o que faz bem. Eu não lembro para o que faz bem. E não, e não, não lembrar, mas isso não quer dizer que não faça bem. Isso não impede que faça bem. Faltou aí, essa concessão, essa diversidade. Correto? Questão 9. Olha aí. Deem uma olhadinha nessa questão antes de começarmos. Vejam aí direitinho. O uso do bem, né? Não lembro bem. Não lembro bem. Questão 9. Não lembro bem para o que, mas faz bem. Não lembro bem, mas faz bem. Nesse caso, as duas ocorrências do vocábulo sublinhado mostram valores diferentes. A frase abaixo, que esse vocábulo tem o mesmo valor nas duas ocorrências. Então, primeiro, tem que trabalhar lá os valores do bem na frase original. Mas, deem uma olhadinha nas opções. Olhem aí as opções, né? Para a gente analisar isso, né? porque não achei assim simples a questão, não. Não achei simples, não. Ela não é de fácil interpretação. Então, vamos lá. Não lembro bem para o que, mas faz bem. o que que eu tenho aí de sentido desse primeiro bem. Eu não lembro bem. Esse bem, ele não traz ideia de modo. Não é lembrar de um modo bem. Não é isso, né? Não lembrar bem, né? É com uma certa intensidade. Pouco, eu lembro pouco. Eu não lembro bem. Eu lembro pouco. valor de intensidade. Certo? Mas, faz bem. Aqui, fazer bem, segundo a banca aí, seria um modo de fazer, algo que faz bem. Um modo, um modo feito. Seria esse o valor. na letra A, quando você diz que chegou bem cedo, esse bem em relação ao cedo, traz uma ideia de intensidade. Agora, no bem-vindo, continua a ideia de intensidade, não é ideia de modo. Tá? Então, ele é sempre bem-vindo, não é? Quer dizer, uma intensidade em relação a essa vinda. não é bem de um modo vindo, não tem sentido, né? Então, traz essa noção também de intensidade nos dois casos. Está bem forte, continua a intensidade. Bem forte, muito forte. Isso aí dá para perceber com clareza que é intensidade. mas nem sempre emprega bem. Ele emprega bem, se ele emprega bem, continua trazendo uma ideia de intensidade. Ele emprega bem a força. Aí, não é empregar de um modo bem. Isso não tem sentido. Por isso é que eu falei que essa questãozinha aqui ela é enjoada. É enjoada. Então, olha só, não é empregar desse modo bem. Se ele emprega bem a força, ele está empregando com uma certa intensidade essa força. Está empregando bem, muito bem, valor de intensidade. Então, essa aqui poderia pegar. Agora, está bem alimentado, realmente, em relação a um adjetivo alimentar, traz uma ideia de intensidade. E, não comeu bem, teria essa mesma estrutura de não fazer bem. se ele não comeu bem, ele comeu mal. Ou seja, dessa maneira, desse modo. Ideia de modo. Então, aqui, tem semelhança com a frase original. Bem feito, estabelece uma ideia de intensidade. Bem alto, continua também estabelecendo uma ideia de intensidade, nos dois casos. chegou bem disposto. Também, uma ideia de intensidade. Sair bem rápido, também, muito rápido, intensidade. Talvez, nessa questão, minha gente, a pessoa se ativesse mais aqui a essa letra B. Agora, de novo, nem sempre emprega bem a força, não é empregar desse modo, bem a força. É empregar bem uma certa intensidade, essa força. É esse o valor. Pode ser sutil, mas é intensidade. Certo? Então, pelas opções, realmente, letra C. Tranquilo? reparem que até as questões gramaticais, elas também não são simplesinhas. Elas trazem lá a revisão das questões relativas à morfologia, identificação da classe, oração reduzida, desenvolvido, como nós vamos ver aí, mas questõezinhas, às vezes, enjoadas. Tem que ler direitinho. São aquelas frases simples que a gente olha e vê logo a resposta, vê a ideia, a circunstância. Questão 10. Vamos lá. Às vezes, me pergunto... Essa questão é bonitinha, gente. Olha aí. Lógico que eu sei que vocês não vão achar nada de bonitinho. Normalmente, quando eu falo que é bonitinho, o aluno não gosta muito, não acha que não tem nada de bonito isso. Olha aí. Para ele, não. Às vezes, me pergunto se a vida moderna não tem mais de moderna que de vida. Também, nessa frase da tira inicial desta prova, há uma repetição de palavras com valores diferentes. Nesse caso, as duas ocorrências da palavra sublinhada têm, respectivamente, valor de... Então, minha gente, vamos lá. Questão 10. as duas palavras sublinhadas são essas aqui. Se a vida moderna não tem mais de moderna que de vida. Então, são as duas palavras aí, vida, sublinhadas. Reparem que a palavra é a mesma. Agora, contextualmente, contextualmente, o que nós teríamos de valor? O que eu entendo da vida na primeira passagem? Às vezes, eu me pergunto se vida moderna, ou seja, é vida dentro dessa expressão vida moderna, não é isso? Não tem mais de moderna que de vida. Ter mais de moderna que de vida. Também, nessa frase da tira inicial desta prova, é uma repetição de palavras, mas com valores diferentes. Então, vamos lá. Contextualmente, o que se quer dizer pelas opções que nós temos? O que vocês marcariam aí? Vamos lá. Vejam aí as opções. Olha aqui. Às vezes, me pergunto se vida moderna não tem mais de moderna que de vida. Ou seja, essa vida moderna de que ele fala, vê se não é um modo de viver a vida. É um modo de vida. A vida moderna é um modo de vida. A ideia é de modo. Uma vida moderna é um modo de vida. Agora, quando ela diz que essa vida moderna é um modo de vida, não tem mais de moderna que de vida, é porque agora, pelo contexto, a vida moderna não teria, na verdade, qualidade. Vê se não é isso. realmente, olha aí, questão interessante. Mas, vamos lá, minha gente, bom senso, interpretação, na hora, dá para perceber isso. Não é? Então, às vezes, essa vida moderna, quer dizer, o modo de vida, essa vida que está aí, a vida moderna, esse modo de vida moderno, o modo de vida moderno, não tem mais de moderno que de vida. Na verdade, ela tem mais de moderno que de qualidade. qualidade. Então, há, na verdade, uma crítica que é embutida nessa frase. É ou não é? Então, não haveria qualidade na vida moderna. Letra B. Perfeito isso. Entendido? Então, mais uma vez, são questões que a gente tem que analisar ali na hora. Não há essa experiência na gramática, o curso básico que eu fiz, não. Vamos ali, vamos decidir ali na hora. Ler, interpretar. Por isso, minha gente, que é fundamental fazer essas questões da banca. Errou, tem que acalmar, não adianta xingar a mãe do cara que elabora essas provas. A gente tem que tentar entrar nessa. Aquilo que eu sempre digo lá para os alunos quando a gente dá aula, tem que tentar entrar nessa. Vamos rever, reler, ter atenção. Com a prática, como quase tudo na vida, a gente vai eliminando, a gente começa a acertar um número bem mais significativo de questões dessa banca. Certo? Então, vamos praticar. Algumas questões são assim mesmo. É isso que a gente está fazendo aqui. Vamos fazer juntos, ajudá-los a fazer essas questões. Agora, tem que ter prática. Vamos lá. Texto 3, Normose, um distúrbio da vida moderna. Então, mais um textinho. Só leio rapidamente e vamos lá. A sociedade moderna, com o corre-corre, a falta de tempo para o cuidado espiritual e o imediatismo fez com que as pessoas desenvolvessem com mais facilidade algumas doenças psicossomáticas. O pânico e a depressão são duas delas, assim como a Normose. A última é uma prima menos conhecida e, por isso mesmo, menos identificada segundo especialistas. Ela, Normose, surge quando o sistema no qual nós existimos encontra-se dominantemente doente, desequilibrado, corrompido e, quando predomina a violência, a competição e o egocentrismo. O egocentrismo. Uma pessoa adaptada a esse sistema está doente, explica o iminente psicólogo e antropólogo Roberto Crema, um dos especialistas do assunto no Brasil. Então, vamos lá. Pode-se inferir. Olha aqui a palavra, minha gente. Pode-se inferir. É entendido? Então, já são aquelas questões que nós mostramos no início. Se pode-se inferir, parte-se do princípio de que eu reuniria dados do que está no texto para chegar a uma conclusão. Correto? Então, vamos lá. Pode-se inferir do texto do segmento a sociedade moderna com o corre-corre, a falta de tempo para o cuidado espiritual e o imediatismo fez com que as pessoas desenvolvessem com mais facilidade algumas doenças psicotomáticas que o que que nós poderíamos inferir disso? pensou? E aí? A sociedade moderna com, ou seja, por causa do corre-corre, por causa da falta de tempo para o cuidado espiritual e o imediatismo, fez com que as pessoas desenvolvessem. Então, por causa disso, é que as pessoas desenvolveram o quê? algumas doenças psicossomáticas, concordam? Então, vamos estabelecer pela relação, pela estruturação gramatical, vamos ver qual é a ideia que nós temos aí. Então, para ele, o corre-corre, a falta de tempo para o cuidado, é que leva as pessoas a desenvolverem algumas doenças psicossomáticas. algumas doenças são originadas do descuido geral com a saúde por falta de tempo e dinheiro. A questão de falta de tempo e dinheiro, eu não posso inferir de nenhuma dessas informações aqui. É ou não é? Então, não há nenhum elemento, olha a inferência, não há nenhum elemento nesse texto que me leve a essa inferência. O corre-corre da vida moderna é a causa do distanciamento do espiritual. Não, não, não. Está vendo a palavra causa? Não tinha nem olhado isso aqui, mas olha. O corre-corre é a falta de tempo para o cuidado espiritual e o imediatismo. Tudo isso é causa. Então, não que o corre-corre da vida é a causa do distanciamento espiritual e do imediatismo. Não, não. Tudo isso é causa. O corre-corre é a falta de tempo para o cuidado espiritual e o imediatismo. Tudo isso é causa. O corre-corre não é a causa disso. Tudo isso é a causa. Tranquilo? Atualmente há mais possibilidade de desenvolvimento de doenças psicossomáticas do que anteriormente. Olha aí uma boa questão de inferência, minha gente. A sociedade moderna por causa disso tudo por causa disso tudo desenvolvem com mais facilidade algumas doenças psicossomáticas. Então, atualmente há mais possibilidade do desenvolvimento de doenças psicossomáticas do que anteriormente. Olha aí. Inferência. Bela questão de inferência. O que nós sabemos de inferência? Você não encontra a resposta diretamente no texto, mas reúne dados para chegar a uma conclusão. outra observação que eu acho sempre melhor nós fazermos as observações em cima da questão. Ficar com muita teoria é complicado isso. Vamos aproveitar a questão e a gente vai acrescentando e isso sim vai dando experiência. Às vezes, o que acontece com a questão da inferência? Nós nem pensamos naquilo como uma inferência. Então, por nós não pensarmos naquilo como uma inferência, a gente já descarta. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura para dizer, eu nunca pensei por esse lado. Mas isso tem sentido. Há elementos no texto que me levam a essa conclusão, porque, às vezes, você pode ter mais de uma inferência em passagens do texto. Então, quando, às vezes, ocorre esse erro, é porque a gente pensou em uma determinada inferência que estaria correta. Só que aquela que ele traz para a opção é uma outra inferência possível. Só que a gente, por ter na nossa mente uma inferência X e não a Y, ele traz a Y e a gente acha que aquilo não é inferência. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura. Então, há passagens no texto que vão me levar a essa inferência, que podem me levar a essa inferência, que pode ser mais de uma. Então, mais uma vez. Ele diz que a sociedade moderna, por causa disso tudo, é que as pessoas desenvolvem com mais facilidade algumas doenças na sociedade moderna. Ou seja, atualmente, há mais possibilidade por causa disso tudo, por causa dessa doença que acontece. O corre-corre, a falta de tempo para o cuidado espiritual e o imediatismo, tudo isso é que leva as pessoas a desenvolver com mais facilidade algumas doenças na sociedade moderna. então, atualmente, há mais possibilidade do desenvolvimento de doenças psicodomáticas do que anteriormente. O anteriormente aqui não está no texto, mas, de novo, se a sociedade moderna é atual, essa atual, por causa disso tudo, é que ela tende a desenvolver essas doenças. então, eu posso inferir que a atual, há mais possibilidade da atual desenvolver isso do que as anteriores. Isso é uma inferência possível. A sociedade moderna, por causa disso tudo, a moderna, ele especifica qual sociedade é e não a anterior, ou seja, uma sociedade anterior. Letra C, perfeito. A falta de cuidado espiritual traz como consequência o relaxamento com os valores materiais. A falta de cuidado espiritual, ele não estabelece relação de falta de cuidado espiritual com o relaxamento de valores materiais. O que há de relação de causa e efeito aqui, de novo, isso tudo é que leva ao desenvolvimento das doenças. É ou não é? A causa e o efeito, estão vendo como ele vem com causa em opções aqui? Então, é isso que a gente tem que saber, o que é a causa, o que é a consequência, se aquilo é a causa mesmo. As doenças psicossomáticas surgiram a partir das atribuições da vida moderna, das atribulações. As doenças surgiram a partir das atribulações? Não. As doenças, elas ocorrem por causa do corre-corre do tempo, dessas atribulações. e não a partir delas. As doenças não surgem a partir das atribulações. As doenças surgem por causa das atribulações e não a partir disso, a partir desse momento. Não é isso, é por causa disso. Letra C. Correto? O que é isso? Obrigado.